A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada pela segunda vez porque a meta de 90% de vacinação ainda não foi alcançada pelo Ministério da Saúde. A baixa procura nos grupos de crianças e gestantes chama a atenção. E a gente convidou o vice-diretor médico do Hospital São Vicente de Paulo, o doutor Júlio Stobbe, para uma conversa hoje, porque em 2009 ele foi o responsável por estabelecer um protocolo que salvou a vida de muita gente. Obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor, por que é importante que os grupos considerados prioritários façam a vacina? Os grupos considerados prioritários, eles não são prioritários pelo acaso. Na verdade, os estudos mostram que esses grupos são os grupos que têm o maior risco de complicações caso venham a adquirir a gripe, a influência. Então, por isso, a prioridade de vacina nessa população. Doutor, por que é receio ainda com relação às reações da vacina? E até mesmo muita gente que diz, não, eu não faço mais a vacina, fiz uma vez a vacina, fiquei gripado, ou conheço alguém que fez a vacina e ficou doente. Isso é verdade? É mito? Infelizmente, as vacinas, no decorrer da história, sempre enfrentaram alguns tabus. E hoje também não é diferente, não somente a vacina da gripe, mas qualquer tipo de vacina. Infelizmente, a mídia acaba, às vezes, divulgando de forma negativa a importância que tem a vacina em alguns grupos que têm outros interesses. Mas, inegavelmente, as vacinas mudaram o curso da saúde da humanidade. Então, ela é científica, ela é importante e ela é um papel protetor importante em qualquer faixa etária que esteja indicada. Na verdade, essa história de que a vacina causou gripe em quem a fez, não existe. O que pode, às vezes, é acontecer um quadro semelhante a um quadro viral leve. No entanto, é muito diferente de um quadro gripal, onde os pródromos são muito mais exacerbados, febre mais elevada, muito diferente desse quadro de reação leve. O protocolo, doutor, de 2009, estabelecido pelo senhor aqui em Passo Fundo, ele ainda se mantém nas emergências 2009, onde começou, então, os casos da gripe? O cenário hoje é bem diferente. No entanto, há disponibilidade hoje do tratamento com o Zeltamivir, popularmente conhecido como Tamiflu. Então, nas populações em que a gente entende que há indicação, hoje ele é prescrito de uma maneira muito tranquila, a partir de 2009, funcionou dessa maneira. E, obviamente, nós temos que utilizar a ferramenta aliada que nós temos hoje, que é a vacina, que também nos auxilia. O Rio Grande do Sul registrou, até agora, 68 casos da gripe, então, e três mortes. É baixo diante do quadro, se compararmos, então, com 2009. O que se deve a essa melhora, doutor, aos protocolos, à vacinação? Eu diria que são vários fatores. A disponibilidade de tratamento, de forma mais precoce, é uma delas. A vacina, certamente, confere um papel protetor importantíssimo, e por isso não pode ser negligenciada. As medidas de proteção, também, obviamente. E, em 2009, também, nós estávamos trabalhando, obviamente, com a quantidade de exames maiores para diagnóstico. E isso, então, também, claro, acaba afetando os números. É preciso fazer a vacina todos os anos? Sim, porque o vírus acaba fazendo modificações genéticas, e a vacina de um ano acaba não conferindo a imunidade para o outro, porque o vírus é diferente. Então, sempre é importante repetir anualmente essa, digamos assim, essa caminhada de realização das vacinas. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Um bom trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês também. Obrigada.